e aí 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 quadriciclo que a gente monta não não volta não velho e ele some aqui trolman aconteceu trolei e aí tá sabendo direitinho e aí eu consigo levar esse jato velho o bagulho é a gente fazer bastante dinheiro a manda time não vou ficar de líder nessa porra não chato pra caralho o bagulho é a gente fazer bastante dinheiro vou pra quando que os filha da puta vinha de jato a gente comprar jato e tocar o terror nessa porra caralho como é que eu vou fazer a volta nesse jato mano e cadê você vai ligar ele velho já liguei você vai destruir ele cara se a porra esse jato é sensível pra caralho só vai porra melhor deixa ele trancado aí pega um carro em colico eu vou descer aqui para cima para ver se eu acho um carro ali foda que não vai ter porque não é uma história mesmo o quê oi descer aqui para cima fita ó tem uma caminhonete aqui eu vou que quer que leva aí e aí você vai mostrar quase se dá mano e eu tô cheio de droga aqui velho Mari quer alguém quer uma marihuana aí é que eu não tô ouvindo nada mano você ligou o jato aí eu tô escutando ele aqui velho e tem que mandar grupo para mim né doidão eu quero estar junto a ti caralho entrei na fábrica porra da asa não vai bater mano essa já essa asa aí você pode diminuir ela tem uma opção aí ó ela retrai né ela fica curtinho a cara não sabia não vou levar até onde essa porra desse jato velho ele vai ele vai passeando com o jato ele vai passeando com o jato imagina dá de frente com o tanque no alto do morro ah mano vai dar merda aqui vai dar merda ó ó ó não tem freio não tem freio não tem freio cortou reto na curva o louco vou que vai bater nossa ele tá muito zoado eu tô vendo o jato dele andando para o lado e para o outro ali na pelo mapa bugar de que tá ainda e eu abastecer aqui que eu tô com só o cheiro da gasolina tem um carrinho ali oxi asa encolheu asa mexeu sozinha nem troquei nem troquei aí de bagulho de botão o louco será que é porque você atingiu alguma velocidade máxima aí provavelmente vai querer levantar voa aí não que você vai destruir em pegar o retão aqui ou levanta vai explodir essa porra pelos meus cálculos isso vai da merda tá chegando aí já a famosa merda anunciada o louco ele fez a curvinha já tá chegando lá em coreo você é louco meteu uma fuga de jato sem voar só que isso aqui é um papel tá ligado no chão isso aqui não é nada é a casquinha de ovo isso aí é a porra do carro que eu tinha visto aqui já me roubaram o carro monta aqui é isso bruno aqui em cima da gente que pedido foi esse aí vai e já tu vai chegar mano vai estourar tudo tem certeza que o servidor nem reiniciou direito velho deve ser o barulho do do voque velho é deve ser daqui eu escutei no chão escutei no céu a gente que tá com fone zoado e você que tá escutando ele é bugado caralho ele quase matou nós mano o louco frio o brunão de carro velho é merda na festa eu tenho uma noção de aqui mais próximo é cita vou ter que seguir passei o coronel vai pelo meio da cidade aí vê se tem espaço para eu andar com esse jato aí o meio da cidade aqui é vai dar merda vai dá merda tem que comprar um taru pô não foi o maluco que rebocou essa porra com taru da outra vez tem que fazer isso pô faz sentido na dlc o taru que é o rebocando ele tá batendo em tudo ali só vai chegar lá com um bônus cerca porra só vai chegar lá com manche do jato tá ligado aqui ó vai bobo segue vai bater nessa casinha de madeira aí que vai destruir e vai 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 coronel vai coronel é o mesmo tempo aí a ela abrir a abrir pera aí né esses caras não fazendo ó e aí né essa minha Henrique acha que ele não tem que tá pegando velocidade aí abre sozinho é época pô fora que uma certa velocidade é o jato é o rabo aí caralho Pô, essa gripe tá foda, hein Porra, deixando todo mundo gripado Eu fui no médico lá, velho A enfermeira me deu injeção de Fernegão, acho que é Fernegão o nome Moleque, eu dormi até agora Ô, louco, Fernegão, que porra é essa? Fernegão é um medicamento, pô, pra Famoso Cinderela, durma Aqui dá pra você levantar a voa, hein, Volk Não dá, mano Essa subida aqui, dá, mano? Eu vou explodir, coronel Não vai, mano Vou sim, porra Você acha que ele não já tá com o Shadowplay gravado pra ver essa cena, não, né? O que você acha que ele tá falando? Filha da puta Não, não, dá pra você subir, mano Já pra subir aqui nessa rampinha de terra aqui, ó O bico dele vai bater na areia Não, mas você tem que começar a subir e aí você acelera Tem que botar os flaps, tem que botar os flaps tudo pra baixo Senão ele não vai levantar voo em um espaço curto não Isso, volta os flaps pra baixo Isso, 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 vai, vai, vai Ah, ele vai subir no morro, né? No morro dá pra subir, viado Segura pra baixo agora Meu Deus, eu queria tá gravando isso Aê, caralho Pra que pista de pouso, meu irmão? BR, meu irmão, tô falando BR é foda Aí pega e tá montado, tá logo de cara Imagina, um míssil, é, passa em cima da missão aqui e toma um que é outra Eu, diplomata, só põe diplomata daqui Taquei um míssil sem querer, viado Aê, tá certo Não, não caindo em mim tá bom, né? Cara, eu deixei um carro lá com um Zafir, a porra toda, meu irmão Eu lembrei do... Pra pegar esse carrinho frouxo aqui Eu lembrei do Brunão naquele dia passando lá em cima da gente de jato tirando uma onda Feliz da vida Daqui a pouco o Brunão caindo dentro d'água Velho, o som é muito zoado, meu irmão Eita porra, é muito lag Ih, me mandaram míssil Sério? Mandaram míssil Deve ter sido a missão aqui, cara Se a missão tudo tem... Ah, ah Ah, e você pulou do... Não, mandaram... Ah, acabou... Ah, mano, não tem flé suficiente, velho Ah, ele morreu, Diego, olha lá Meu Deus do céu É, já vi que eu vou ter que hospedar uma missão daquela de treino pra gente de novo Não, pô, só tinha 50 bagulho de fumaça Aí não rola, não Pô, mas tu jogou quantos, viado? Eu joguei, assim que chegou perto eu comecei a jogar e acabou do nada Cara, que ele contou o barulho do meio, você já tinha 10 Todo, todo, todo essa... Como é que fala? Todo esse suporte do Brunão ali pra você poder levantar voo Pegar o veículo e você simplesmente morre Tipo, o cara de Titan lá embaixo é o nobizinho Não, acho que não foi de Titan não, ele tava de jato Ali, critique... Ia tocar o terror de jato Eu tava conseguindo locar ele, tá ligado? Eu vi, eu consegui enxergar, era um jato sim Você constou no radar, não, monte aéreo não? Constou no radar Acredito que não, porque ele veio em forma de... De triângulozinho Será que é player que eu vi ali? Ah não, acho que é o boot que tá lá do outro lado O boot tá ali, ô... Marcar pra você ali, Bruno, ó Onde eu vi ele correndo ali, ó Beleza Ou é player, né? Ah não, não, é o boot mesmo, correndo de... Fuzil na mão Aí, ó Vê, eu quero um carrinho desse daí Um, um desse aí, Strider aí Ai, quer dizer Onde caiu meu loot, velho? Dinheiro, droga e... Loot? Hip loot já era, filho Com o míssil que te explodiu, tu não vai achar nem a carcaça do avião Fiz lá da puta ficar colocando a porra dessa barreira aqui, mano Qual a barreira? Da área... Da área radioativa? É um porno É O foda é que você fica exposto, né? Tem que descer e mover ela Não é nem um bagulho fixo, nem nada Mas tu consegue usar ela como cover Você pode roubar ela e construir base, tá ligado? Tem que locar igual o carro Usar como cover? É, também Acredita que caiu dentro d'água, velho? Eu não acredito aí na porra dessa, velho Na moral Meu loot caiu dentro d'água, mano Pera aí Ai, que isso? Tá atirando em mim Ah, vou morrer Ah, filho Ah, ponte rápido Deu o cons... É, jato Missão? Jato Caralho Não anotei nem a placa, filho Ah, você é valente de jato, né? Vem cá de novo Peguei o Titan Pera aí, deixa eu me rilar aqui Pera aí, deixa eu me rilar aqui O problema é que o Titan é terrestre Não, tem o 3AA aqui Deixa essa arrombada, vem cá Me ajuda, me ajuda que eu tô zoado aqui Filho da puta Eu nem vi, só escutei as balas Meu fone tá zoado Se você vê ele Fala, tá vindo Ai, 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 vai, vou Vai, 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 Diego Eu não vejo Vou morrer Eu não vejo Ah, agora eu tô vendo Eu acho Vou morrer Filho de uma... Louca? Ah, não vai loucar Ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Toma, filha da puta Derrubou? Hum, o... Conseguiu se livrar do míssel na hora O arrombado Vou depositar o dinheiro Ah... Que? Calma, calma, calma De onde? Fica aí, calma Fica aí, calma Foi ele? Tem tanque aqui, mano Me... Aê, você tá... Não, 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 caralho Eu tinha acabado Velho, eu pensei que... Eu pensei que era você de carro, viado Eu pensei que era você de carro, mano Puta que pariu, mano É foda, hein Vou nascer com nada aqui, ó Ah, eu acho que eu consegui depositar Ah, não, não consegui, não É foda, hein A gente... Eu consegui, mano Consegui depositar Eu falei, velho Quando a gente se junta É certo de dar merda, velho De onde surgiu-se arrombado de tanque, velho Eu depositei, viado Eu juro... Ah, e mataram... Ah, não, ele te matou também Eu jurava que era você ligado, viado Entra aqui na cidade, aqui, ó Eu jurava que era o Bruno com a porra do carro ligado, viado Puta merda Não, os caras foram de tanque e jato em cima lá do Diego Ah, mas não é brufo, pô É o... Caralho Ah, entra aqui, pega o cachimbo aqui Vamos no aeroporto Não, o que me matou é independente Mano, que lag infernal é esse, velho? Você é louco Ô, viado, tu nasceu aonde, ô doido? Ah, mas que bobeira, mano Ah, dá ressurgimento É, o Bruno é muito louco, gente Porra, Bruno, eu jurava que era você que tava lá, velho Tava lá com a porra do veículo ligado, mano Nem tão, viu, eu escutei o barulho do aqui e falei Ó, mataram o cara, viu Do jato? Mataram Mas o que me matou não foi do jato, não Acho que foi uma porra de um tanque Foi tanque, o cara que tava no tanque Eu consegui depositar o dinheiro, mano Consegui Nossa, depois eu vou voltar o vídeo ali na gravação Pra ver o que que aconteceu ali, velho Eu não entendi nada Foi... é... não, é, acho que foi lá em cirta Deixa eu ver aqui Sim, sim, lá em cirta Marcado o pontinho lá, foi isso? Aham Deixa eu marcar lá no meu loot lá Ou eu tiro um jato Eu vou... é que eu tô destreinado com jato Se não eu vim de jato, velho Foda que... esse filho da... pega um carro aqui Esse filho da puta vai... vai picotar nós Ele vai vir certo Antiaérea não, né? Oi? O tanque lá é antiaérea? Eu acho que é, cara Que tava jogando aquelas 30mm em mim, velho Não foi tiro de metralhadora 762 nem 0.50, não Você não chegou nem a pegar um... 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 um strider lá, né? Armado, né? Hum, pegar... Quando eu puxei o gatilho pra poder... tacar o míssil no... no... no maluco lá Eu lancei o míssil, aí eu escutei um barulho e pensei que era você de carro Olhei, só vi aquela rajada de... de 30mm em mim Não entendi nada do que aconteceu Tem uma missão aí na sua frente aí, ô... ô... Bruno Olhei ali, velho, filha da mãe Esses caras que... que ficam sozinhos, velho Esses caras são os piores Mano, mas como é que aquele filha da puta saiu com... puxou com o tanque ali e a gente não ouviu, velho? Parece que o Marcos spawnou ali com a porra do tanque do nada Isso é louco Será que tem... tem... bagulho de veículo ali e ele tirou o carro na hora, velho? Da treta? Ah, mano... Estranho... O cara tira a carteira pra fora, monta um quadriciclo e eu não vi de nada Tirou o tanque do... 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 do rabo, tá ligado? Tomante aérea lá, viu? Filha da puta, velho Do nada, velho, porra Feidou o tanque ali, fraca É, do nada, o tanque caiu e já caiu atirando ele lá por cima Ô, Volk, faz a missão lá pra mim, que eu tô chegando, viado Eu ia ser? Ei, carai Tem uns jatos voando aqui, hein? Ou é o áudio do Volk que tá... tá bugando? É dentro do cercado aí, né? Ah... Ó... ó, o Volk que tá... Ah, mano, você falhou a missão, viado Ali não, porra, a missão tá aí ainda, doido Wtf, quer a minha mochila Que? Minha mochila sumiu, mas eu tô com ela É isso mesmo? Ele vai acertar o antiaéreo, mano Tem poucos bots Tá, jogo Ok Vou tentar atropelar eles Deixa eu ver Se tiver bomba Tem um com o Titan ali, ó Ah, mas é aéreo, peraí, tô indo lá Se eles atirarem em mim, fodeu Fodeu, fodeu, eles tão atirando, tão atirando Ai, ai Morreu pro bot, Bruno? Morri Nossa, aqui Mas é no Volk, não Nossa, aqui o Jotô, velho Deixa eu fazer lá, porra O que que o Volk fez dessa vez aí? Deixa eu fazer a missão, doido Deixa eu ver se dá pra voltar Meia velho, a gente Tá pra voltar, mas eu não vou voltar agora não A gente tá jogando o fino do fino, hein Porra Cê é louco Ah, por causa de 500kg eu não vou comprar Só o Volk aqui Eita, nossa Eis que eu saio da GS e veio o Brunão com a porra do quadriciclo igual um tarado correndo Ó o maluco aqui na minha caminhonete Cadê? Filha da puta, tá aqui, eu tô sem munição Tá aqui no meu carrinho ali ó, na direção do Volk No meio da rua? Aham, tá Pegou a couve na... deixa eu ver se tem arma aqui na... Mentira, é sério? Sério, viado, tudo da trupe Ele tá onde? Ele entrou na casa, foi pra igreja ou foi pro... Ele... cadê? Deixa eu ver Tem uma casinha de barro atrás da... a direita Olhando pra lá, pro meu carrinho, a direita Ele entrou nessa casa aí, ele deve tá vindo aqui na nossa direção Não acredito Filha da puta, já roubou meu carro, velho Mano, peguei uma arma aqui que eu nem sei que arma é essa Ô Diego, tem granada aí? Eu? Tem granada aí Tenho não Eu vendi meu loot lá, meu colete, vendi tudo, deve ter ido junto Olha Achou ele? Caralho, morri de novo, maluco Tá, tô indo por aqui Que droga Cerca ele aí que eu cerco ele daqui Será que ele tá dentro da casa? Provavelmente, Zé Casinha, jogador de coach Então pera aí então Derrubou a casa, hein? Ô louco, ignorante Maluquinho é bom de jato, hein, velho Maluquinho aí? É Aí, velho, quer ir no segundo não Segundo andar, ô Diego Segundo andar Segundo andar Qual casa? Dessa de barro que você tentou derrubar? É de barro mesmo, é de barro mesmo Como é que você morreu por esse cara aí, velho? Deu trade Deu trade? Deu trade Deu trade Deu trade Deu trade Deu trade Eu tenho, eu tenho aqui, ó Abri mochila Ah, não Tô de... Onde, carai? Ah, viado Como é que você chegou aqui, vô? Filho da mãe, velho Que... Como é que esse viado chegou aqui, velho? Deixa ele aí, deixa agonizando aí esse viado Arrasta o presunto aí, deu ask Deu ask por que, ô doido? Viado Vão roubar o dinheiro dele Nossa, quatro minutos, mano Pra nascer aí Ah, me lascou Vão o iDrop aí Pera aí, pera aí, vamos prestar a nossa... Como é que fala? Solenidade não, como é que é o bagulho mesmo? Cadê, velho? Vem cá Eita, porra Ô, o senhor poderia sair do meu veículo, por favor? É, tem os veículos? É, eu roubei e é meu, meu irmão Eita, porra É Como é que... Ah, por isso que ele falou que ia explodir, né? Agora entendi de onde é que ele tirou o explosivo pra poder... Mano, eu só tô escutando do lado esquerdo, você tá me deixando maluco, velho Cadê onde é que comprar o bico mesmo? Ah, é pra trás Pera aí, vou comprar o bico agora É, 60... Eu também vou comprar É, eu vou tirar 80 aqui Ah, 80, foda-se Eita Aí eu tiro o dinheiro, vem o jato aqui, mergulha e mata nós de novo, quer ver só? O que esse cara quer fazer, velho? Ó, tem mais, eu matei um aí, mas tem mais Achei, achei, achei Mano, eu passei aí, o desgraçado no... É play ou doido? Me... É desse time, irmão... É um time de comédia É esse aí, o filha da puta que matou nós, não é... Ah não, não é o Damien não Meio deus... Apareceu um bote Foi ele que chegou de carro então Ai, 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 agora achei ele Atira na mãe, filha da puta Matou? Não, tá aqui, ó... Dá a cara aí, viado Vai, bota a cara no sol aí, filha da puta Vou te picotar na bala Tá aqui comigo aqui, galera Só falta ser player também, né? Acho que eu tenho a porra do carro ligado Vou comprar uma arma aqui melhor, peraí O pouco tá indo aí Mano, eu passei aqui, o desgraçado no... Que isso? É player, caralho, é player aqui comigo Cadê? Ah, nem fudendo, velho Nem fudendo, velho Picotei o maluco na... Onde tá? Onde tá? Onde tá? No meu corpo, no meu corpo aqui, velho Tá atirando aqui, velho Tem dois, tem dois Tô indo Matou? Mano, picotei o cara na bala O filho da puta não morreu, velho É o lag da porra, você é louco Os 20 FPS Tinha outro, Volk Tinha dois aí, nesse corredorzinho aí, ó Pensei que era a porra do boot, velho Peraí que eu vou ter que finalizar eles aqui Eu consegui derrubar o jato Ai, eu não sei da onde, velho Não sei da onde tá vindo o tiro Eu não escuto Vem comigo, coronel Corre, 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 coronel Mano, quantos players tem nessa porra? Tô comprando nada Ah, ele te matou Você matou ele Vem, coronel, vem rapidão, velho Eu tô comprando, tô terminando de comprar Opa, passou ali, passou ali Tá no corpo do Volk ali, ó Vai me finalizar, velho Aí, tá ali no corredorzinho ali Olhou pra cá, olhou pra lá Não vejo Não vejo Eu tô vendo ele aqui, ó Ele tá na minha esquerda aqui de onde eu caí Eu não ouço nada, não escutei de onde veio o tiro Tu derrubou o jato, coronel Derrubei O jato deles? É Abriu a porta aqui, ó Abriu a porta aqui, ó Tá no corpo do Volk lá, ó Ele tá com a arminha Tá com a arminha inicial Foda se der tempo deles nascer aqui A gente vai ficar indo nosso Subiu, subiu, subiu Aqui ó, ele subiu Beleza Tá no segundo andar Tá, segura a onda que eu vou cair aí de novo Casa de pedra Não, 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 onde eu tô aqui, velho Onde eu tô Já vi, já vi Calma que eu já vi Mano, tá foda Não, nem foda Tem três inimigos aí, velho Em um boot Meu amigo Vem, mano, tá no meu corpo Ele desceu, ele desceu Calma, não me apavora, viado Achei de boa Tá na janela Tá na janela Tá na... com a porta aberta aqui, ó Vai me finalizar Eu tô do seu lado Calma Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Saiu Vai me finalizar Ah, não acredita Essa porra travou Essa porra de arma, viado Ai, é foda Caralho, mano Ele aí, foda Essa porra de arma travou, mano É não, acho que eu vou parar de gravar isso aqui, velho A gente vai ficar Uma fama ruim Ai, caralho, tem que rir, maluco Essa porra de arma travou, mano Essa porra de arma travou, mano Velho, eu dei bala pra cá Quer rushar os caras lá mesmo assim? Tem três cantando ali Até caiu meu jogo Até caiu meu jogo Ixi Vou lá, mano, foda-se Ah, puta que pariu, velho Travou, mano Vai atirar, travou O coronel está perdendo conexão Tá lá, ó Tá lá no meu loot Ah, já tá aqui, ó Tem um aqui, Diego, ó Aqui onde? Pelo amor de Deus Boa Tinha três malucos ali, velho Quando... Só ficou o Bruno um vivo Três e um bot Acho que fizeram a missão do bot Eles acharam o bot, filha da puta Que arma é essa aqui? Vermin? Ah, velho Pelo amor de Deus, jogo Ajuda aí também, né? Senão é foda Um rushar de vermin? O FPS tá muito ruim, cara Você vai trocar a tira A bala sai do cano Pô, em dez e dez segundos Tá ligado? Tá muito lento Caralho, viado É, gente Tô falando pra gente Quando eles se juntam pra jogar Sempre dá merda, velho Morrendo pra bot, pra player Pra todo mundo Pior eu vou Que só tão me escutando Com o lado do fone Isso que é triste Agora tá dando erro de conexão Nessa porra Vixe, engraçado Sua net não caiu Você que saiu... Ela tá me cercando aqui, viado Me ajuda Um jato aqui agora voando Aí, fodeu Manda, time Manda, time Nossa, mano Tô com raiva de esses caras Matei um Matei um Tá, só tem mais dois então Opa, passou aqui Uma porra de um carro aqui Meteu o pé Manda, time Vou Que que... Tá de lido Caminhãozinho de combustível Passou aqui por conta do samurai Não Foi engraçado da porra Ô, carai Tá dando pau isso aqui, viado Travou o jogo Que que você tá arrumando aí com esse jogo, viado Matei outro E o jato tá sobrevoando aqui ainda, hein Cadê o filho da puta do caminhão? Falta um, falta um Me ajuda aqui, galera O que foi pra você Foi do caminhãozinho de combustível? Não O do caminhão passou aqui perto de mim aqui, mas sumiu Caralho O jogo travou meu computador, mano Caralho Será que é o drive de vídeo não? Que tá zoado? É não Deixa eu reiniciar aqui Paraquedando ali já vou aqui Paraquedando ali no... Ali ao sul do oeste ali ó Da cidade aqui onde a gente tá Cadê o filho da puta do... 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 do caminhãozinho de combustível Muito ruim não escutar, velho Puta que pariu É... Pior que... Pior que... Pior de... Você não faz pro ônibus Eu give up Vai renascer aqui de novo Ah mano que... Que bosta, velho Eu aceitei e já tô aqui já Ah... Também nós fizemos o rush da batata agora Puta que pariu Tem certeza que ele pegou o carro, Valky? Pior que pegou Tem mais um vivo, cara Essa porra dessa verminha não mata nem mosquitos, tá desgrato Ah, maluco Porra que susto, velho Que maluco Com um tiro só eu mato essa porra Tá, eu tô pronto... Tô pronto pra morrer de novo Só... Vamos aqui pra... Taita me... É... Ai caralho Ah, que susto Porra viada, que susto Vai assinar que a gente já tá traumatizado aqui, velho Três papéis, ó Tá louco Imagina, vem o jato aqui de novo e explode tudo Ah, ele furou meu pneu, velho Olha lá, meu carro tá rebaixado, olha isso Olha isso, meu carro tá... Ah, que viada Pô, acabou com minha viatura, velho Vamos jogar um 5x7 aí no próximo otário que passar aí pra ver se a gente... Ai! Essa porra Que isso? Ah, cês tão... Comprar... Comprar Repair Kit aqui, pô Cês tão trollando Esse bagulho assusta, né, mano? Esse bagulho assusta, né, mano? Tá... Aí expugiu o carro Meeeeee... Pronto Já não tinha Tô pronto aqui já Os caras devem estar falando Caralho, tá uma treta danada lá em Argentina Vamos pra lá, não Vamos embora, vamos embora, vai Não sabe qual é a cor de um doido que jogou no Missus Tinha uma SUV vizinha aqui Vem no jeep, Diego Vem no jeep, arruma aí aí Não, já... Pela segunda vez? Tá doido? Eu tenho... Eu tinha visto uma SUV vermelha bem aqui, ó Me dá uma c***** Botou bomba aí, né, viado? Fazer a bombinha da p***** Desgraçado, não se pode confiar em ninguém, velho Vem no jeep Ele deixou do carro, velho O carro bateu nele Ele bateu com o jeep Eu tava no jeep e eu morri Eu caí no chão Meeeeee... Quem tá atirando? Inimigo Mais inimigo? É inimigo Tô escutando do nada, não Tinha uma porra de um jato sobrevoando aqui, velho Marca a touca aí, não, que... O que eu vou, que tá contigo? Ah, tá Bora Ai, morri, viado Que? Pulou do do do... Que porra foi isso? Apertei o delete aí e saiu Mano, hoje tá foda, hein Não precisa nem de inimigo aqui pra gente se matar, tá ligado? Pelo amor de deus, mano Hoje tá foda, velho Eu quero igual uma manga podre aqui no chão, mano Por que que eu tô de líder nessa porra, velho? Que porra é? Vocês passaram o líder pra mim eu nem vim Eu morri, pô Ah, é, defunto Que porra é que o cara apertou o delete pra ajeitar no carro, mano? Vixe, não veio não que tu morreu pro cara... Ó Diego, vem no gás lá, olha, vai aprontar um, mano Que isso? Jamais faria isso com meus camaradas Oh, vou que correndo Deixa eu dirigir, mano De conhecimento lá pra trás do carro, correndo Velho, vamos fazer uma missão aí que não dá pra gente trocar tiro com o player não, velho Tá foda, hein Olha o FPS, 20 FPS, 24 agora Meu Deus do céu, velho Que que houve com o servidor? É, não dá no rollback, tá bom Vou fazer uma missão aí Supply Truck, tem uma costa pra trás vindo ali Pior que a missão tá lá do... Oh, vamos ruxar a carro Falou de mim, ele tá batendo uns muretos aqui, ó Ó, Blufo e Opifo tretando aí, ó Pô, não, só Blufo Meeeee Mê, vai morrer todo mundo Que 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 que... Eu fui abrir o mapa, mano Que Jesus... Velho, o lugar... Mentira que ele mirou e... Ó, o Lu... Mirou e abriu o mapa porra nenhuma, rapaz Ele mirou no meu carro e acelerou, viado Ele mirou e deu no meio do Diego, velho, certinho Velho, o lugar mais seguro aqui é perto dos inimigos, velho Longe de vocês, porque tá foda, hein Porra... Aí tem uma Costa Patrol Ah, essa aí só fica na costa mesmo Não sei que ela vinha atrás dele Esse jeepinho aqui é gostoso, mano É, mas quando... Ah, meu Deus do céu Ele é queixo duro Nossa, meu carro... Meu Deus Dá seta aí, quando for ir pro asfalto aí Que jeito, mano O FPS tá uma bosta Tá, tá muito zoada Até você ver a seta, você... Ó, agora deu 27 Já é uma evolução E é isso, não dá nem pra guiar o carro Esse carro é queixo duro Se não toca pro lado, ele vai travando, estranhão É... É... Tem tanque aqui, viu Tem o quê? Olha lá, acabaram de fazer, ó Qual? Zero na armada de patrol Nossa... Qual a armada de patrol? Eu nem vi qual É a Costa Patrol que tá aí Seria bom um subir no morro ali, digo Quer subir no morro ali, não? É, eu sou a isca, né? É, na esquerda É, na esquerda Ah, tá rolando uma fumaça Onde os cara fizeram a missão de tanque, né? Eu chego lá, tem uma porra de um tanque Manda só um surprise pra mim Quer ir lá? Você quer ir lá? Vamos lá, então Bora ruxar essa porra Só sei que os blufar tá morrendo Eu tô cacete aí, ó Igual a gente Tem nego morrendo na missão aí, ó Ô, louco, servidor Tinha 10 candão Tem que matar lá onde, coronel? Você quer ir no aeroporto ou no morro? Onde tem treta Vamos ali Não, aeroporto Aeroporto é tiro porra de bomba E mais tiro ainda Pô, meu carro tá puxando de lado, velho Fiz quebrado no meu carro Que? Meu Deus, cara Já faltou dude aqui agora Tranquilo, isso aqui foi tudo planejado Me deixa aqui já Me deixa aqui que eu vou a pé, velho É mais seguro Ah, eu tenho um bico Vou armar um bico aí Que a gente vai morrer com certeza Pra gente ter Ter como renascer aí de novo Peraí, peraí, peraí Quem tem bico? Eu tenho bico Eu também tenho Nossa, mandei um bico Olha isso Tá bom Esse morro tem Tem mola naquele morrinho ali, né? Não é possível Essa fumaça aí, velho Tão fazendo um churrasco aí? Que porra é essa? Fumaceiro da porra ali no aeroporto Mano, já vou meter um bico logo por aqui, velho É mais difícil esse filho da puta encontrar Ai, filho da puta Filha da puta Faz mexer na minha mochila, rapaz Tô falando, você pode confiar em ninguém Mano, ele pegou minha munição, seu ladrão no café Tô, tô Eu achei que você tinha um Um kit médico aí pra me curar, mas Falei, faz isso aqui Ela tá no chão Estalar um bico aqui Que a gente vai morrer bastante aí Tô instalando aqui, pô Estava esse mais pra frente Eu tô instalando um a 1000 kitmeters do aeroporto Ah, tem aqui, ó Já achei aqui, ó Munição Por que que eu não consigo me curar? Vocês tão de naved? Ou tão com outra arma? Na vid Geral de naved? Naved STPG Não tem nada aqui não, coronel Tem, pô, tá aí no chão Do seu lado aí Tá, mano, não tá não Peraí que eu vou aí Deixa eu me curar aqui Não dá pra... Baixo de 95 Tem que tomar outra pancada pra você se curar Acho que precisa ter, acho que 90... 85, 90, não sei Acho que até 92 eu já consegui me rilar Você tem que levar mais um dano, Bruno Fica aí que eu vou te atropelar Nossa, eu acho que eu atropelo o Volk mesmo Cadê o Bruno? Vocês tão na moitinha ainda Tão fazendo meinha aí na moita, porra Vai, cadê a munição? Aqui, aqui o Volk, ó Ó, já vou chegar já de voadora no rolê aqui, hein? É o Volk meteu o pé Cadê, porra Tá show, ó Ai! Ai, mandaram um míssil aqui em mim Da onde? Aqui na minha frente, velho Onde que tá? Onde que tá? Na minha frente aqui, caralho Tá na guarita, tá na guarita aqui na minha frente Meu amigo Show Show Bora, bora, bora Vai, bora O maluco tá aqui na minha frente, velho Espota, 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 Diego Tá ligado a guaritinha que tem ali? Tem uma guarita ali Acho que ele tacou um míssil inimigo ali Helicóptero vindo aqui, ó Não, não Diego, Diego, anti-aéreo, anti-aéreo Onde? Cadê, caralho? Tá vindo aqui, ó À esquerda, à esquerda Tá aqui, ó Não é missão não Vem rápido, rápido Olha pro céu, olha pro céu Tô espontando Já jogou, já jogou Já põe arma na mão aí, Diego Já põe arma na mão Ih Que, o amigo É coache É coache que eu tô jogando Três Qual guarita, velho? Espota aí Eu não sei, cara Ele só viu um míssil Olha aqui, ele tirou Meu amigo Foi... tem outro Tem outro lá na moitinha Ô, que porra é aquela que eu vi ali? O travessão Cadê o Bruno? Acabei de passar por você Tô na outra ponta aqui da barra Você que atirou aqui ou foi o... Quem matou aqui? Foi eu Eu que atirei no cara aí Acho que vai ser arrombada que tá com o míssil em mim Não sei se foi o PCML que ele lançou Aí na frente aí, volta Tá atirando em mim Tá atirando em mim, tá atirando em mim Eu não vejo de onde Nossa, eu não vejo Pô... Sabe o caminhãozão lá? Que faz o reparo? Uhum Atrás do caminhão Mano, já chegamos já na... Bagulho crazy, mano Ai, caramba Caminhão Caminhão Aquele amarelo... Laranja lá? Aquele... Isso, atrás dele Lá na moitinha lá Tem certeza que veio de lá o tiro? Absoluto Não, não... Ah, tá vendo ele correndo aqui Ah, tá vendo ele correndo aqui Atira lá da direção que eu vou revê-lo Atira lá É um tal de Nabstar Pinou! Pinou o que sabem Matei! Boa, boa, boa Nem fudendo Revive ele aí Carro? Mano, eu só tô escutando do lado esquerdo Tá foda, velho Não tô... Conseguindo identificar nada Matou no Prefire, Diego? Prefire? Mandei um... Um... Um spray aqui que... Eu acho que eu só acertei um tiro de 150, tá ligado? Mas... Matei Caralho, tu Eu tenho, eu tenho Caralho, velho Caralho, velho Não roubei nada não, mano Não roubei nada não, mano Não roubei nada não Ele tem não, filho dele? Só... Tá bloqueado ainda, viado Ele tem... Ah, cê tá... Não roubei não, doido Eu pensei que ele tinha... Tava... Não tinha kit, tipo Onde é que tá o loot dos caras, velho? Vou lá roubar Pode ficar, pode ficar Eu pego lá Pega, eu já peguei O Bruno matou um ali Ele sabe onde tá, ó Só seguir O outro tá aqui atrás do hangar, aqui, ó Ele colocou dentro do carro, esse... Que viado Tem mais um dentro do carro aí, Volk Pega aí Peguei Pô, vocês passam com... Cês foram ali no loot do cara que o Bruno matou? Opa Ah, não Meu Deus do céu Matei, 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 matei Matei Já tava revivendo o amigo dele? Já tava revivendo o amigo dele? Ah, que assim... Não, tava indo lá reviver Que assim, mano Tem que ser tipo coache, tá ligado? Metralhadora e disposição Vamo matar geral nessa porra Tá, tá aqui, ó Tá agonizando aqui, ó Rapaz, se você levantar e correr Os cara é bom no spray, hein Deve... Deve ter... Ih, se fodeu Meu... Olha o Volk voando Ei, cara Vem logo Cê perdeu essa cena O Volk voou com a explosão O Volk voando Ele voou com as perninhas sacudidas Ele voou com as perninhas sacudidas Olha... A área tá bloqueada Ele é da puta Ele tinha duas cargas explosivas, mano Ah, o maluco ainda tá vivo? Ah, já deu... Morreu aqui, ó Deu giveaway até aqui Mano, você escutar com um lado só do fone é muito ruim, velho Qualquer barulho que você escuta, você só olha pra um lado, tá ligado? Sendo que o maluco, às vezes, tá do outro lado Mano, rolou umas tretinhas violenta aqui O bagulho destruído ali, a torre Pô, tá bloqueado, mas antigamente, quando a gente tava em maior número A área era nossa, né? Estranho A gente continuava ganhando o território Ai, costa, costa, costa aqui comigo Comigo, rápido Diego tá aí, ele já vai interceptar Onde? No hangar? Na casinha, tá na casinha Eu já tô chegando Casinha? Tá aqui, ó Lá no... Na sardinha, na sardinha Ele tá aqui parado Joguei granada, joguei granada lá Joguei granada Olha lá Tá no banque, tá no banque Diego, eu joguei uma granada, Diego Banque? Banque ou no hangar? Banque ou no... Ele pulou, 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 pulou Já vi, já vi Tá em cima Nem fudendo, velho Ah, vai lá, vai lá, vai lá, coronel Dei trade, dei trade Revive o Volk primeiro Que ele pode estar com essa porra de explosivo aqui, velho Vai matar você e vai prolar o rolê Tá bom Ah, velho, tá muito lagado, velho Você puxa o spray e a arma demora Não dá pra controlar o spray, velho Tá muito zoado FPS muito baixo PQD, PQD, PQD em cima Opa, cadê? Eu vi um bagulho caindo aqui, ó Tô vendo, tô vendo Explodiu? Eita, o que é isso? Foi o cara do meu lado que não? Eu que joguei, eu que joguei Revive rápido, velho Revive rápido aqui A treta tá boa, porra A treta tá boa Pra isso que eu pago internet Pra arrumar treta no arma 3 Cortou o PQD e tá caindo em cima do Diego Já vi, caiu ali atrás ali de onde eu matei o outro ali no hangal Tô vendo, tô vendo, tô vendo Jogaram granada aí, Volk Se for me reviver, me puxa pro lado aí, velho Ah, não, fudeu, fudeu Granada? Mano, os caras caem com essa porra aí já, viado Nossa, velho De onde esse cara veio? Os dois, fudeu, mano É o que eu falei A gente tá no chão e já revive, Volk Não perde tempo Não perde tempo Eu não ouço nada, hein Fico escutando aí Onde que ele caiu mesmo? Tem um cara pra esquerda e pra direita Vai, levanta e sai fora, levanta e sai fora Eu morri na história doido Ah, viado, sai fora, doido Calma, 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 Volk Calma, viado, calma, calma, Volk Que que eu quero? Revive, revive, pode reviver Bruno, matou? Boa Meu amigo Pera aí que eu buguei Ah, eu desbuguei Onde é que tá o cara? Tinha um maluco que caiu aí na frente aí, você tá olhando aí, ó Ó, tá com smoke, tá com smoke Matou? Caralho, tava longe pra caralho Como assim que ele me matou, mano? Que terrorista da porra Quem que atirou de MX aí, parece? O cara cai com esses bagulho aí, viado Deve ser VIP Ah, dois minutos Parou de bloqueado Ah, é, parou Paga pra cima aí, velho Vem, caia aqui, cambada de corno A treta tá maneira, parceiro É assim que eu gosto, porra